Música Como é o único reino que cabe Sou a sétima corda E faço de vagabundo Com o rodou no coração Meu nome é Ineta de Ouro Faz parte do tesouro De qualquer lagrima e raça Fico em que eu manjo Também vou de baixo Estás a meninas Eu sou raro Simpatia escojo Me danço com meu anjo Eu sou da velha guarda Meu irmão Terra no branco parece O prato A vida em meu peito Diz que eu sou Aqueles que vão Pra maracanhar E virar na área Eu vou O vento me leva O chão perdeu A peça de fibra Vive com o Brasil Saber tudo o que sei Como é o único reino que cabe Sou a sétima corda Sou a sétima corda E faço de vagabundo Com o rodouro no coração Meu nome é Ineta de Ouro Faz parte do tesouro De qualquer lagrima e raça Rico em que eu manjo Já derrubou de baixo Estás a meninas Meu salão Simpatia escojo E danço com meu anjo Eu sou da velha guarda Meu irmão Eu sou da velha guarda Meu irmão Eu sou da velha guarda Meu irmão